Eu vou experimentar o seguinte, Adriano. Você conhece aqueles espaguetinhos, Adriano? Espaguetinho. Fluorescente? Pegou mais um lá? Não, escapou. Esse aqui, ó. Esse espaguetinho aqui, ó. Ele é fluorescente, tá? Então nós vamos usar o seguinte. Ui, desculpe. Eu não vou colocar isca, só vou deixar o espaguetinho. No asol de cima. No asol de baixo eu vou colocar isca. Eu vou pedir pro Luiz apagar a luz. Vocês vão ver como ele vai ficar fluorescente. Apaga e depois liga, Luiz. Ó lá, tá vendo? Não sei se a câmera captou. Desliga de novo, Luiz. Ó, é isso que o peixe vai ver embaixo d'água. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se entrar. Se entrar o peixe aí vai ser uma beleza, viu? Já vamos começar a mudar a nossa maneira de pescar. Não precisamos mais tirar o filé dele. Não, daí só pesca com plástico. Pesca com plástico fluorescente. Vamos lá? Então no asol de cima tá sem isca. Já tá aí uma isca articial. Ou seja, um espaguetinho fluorescente da Petersen. E embaixo, um filé de lambari. Aí já bateu. Impressionante o que tem de peixe aqui, gente. Ó. Ele deu uma folgadinha. E tá aqui o bicho. Vamos ver se foi no asol de cima ou debaixo. A boquinha, irmão. Eu adorei de pescar isso aqui. No asol de baixo. Na isca natural. Ah, que coisa. Esse é grande, hein? Esse é um baita. E ele é prateadão. Transparentão. É muito bonito esse peixe. Vamos tirar uma foto só do peixe. Ele merece, né? É bonito demais o peixe, né? Muito bonito. Você sabe por que ele tem o nome de peixe rei? De peixe rei? É, porque ele é bonito. E tudo que começa com o rei é bonito. Não é? Rei? Rei, Nout. Acabou com o rei. Olha o Ivo lá cortando. Já corta uns pedacinhos pra mim, irmão. Por favor. Olha lá, olha lá. Não dá tempo. Não é tão grande. Oh, mas ele ligou bem aqui em cima, hein? Olha lá. É, mas não é pequeno, não. Que bacana, né? É no padrão, hein? É no padrão. Vocês podem ver que a gente tá pegando só assim, né, Ivo? Só nesse padrão. O rei não chegou nesse padrão. Ele tá pegando os menores. Mas com o tempo ele chega lá, né, Ivo? Você sabe por que, Adriano? Que eu tô pegando os menores? Porque eu estou usando uma chumbada menor. Olha aqui, olha o tamanho da chumbada minha. E olha o tamanho da chumbada do Adriano. Então tá chegando mais rápido no fundo da tua, né? Convenceu, Ivo? Não. Eu também não convenceu. Então sabe como eu vou pegar o maior peixe rei do dia hoje. Vou pegar um de 3 kg. Tem, Ivo? Demora pra chegar a 3 kg. Qual o tamanho? O maior tamanho que você já viu de peixe rei aí, Adriano? Ah, tem peixe rei de 800 gramas. Eu não vi, mas já ouvi falar que pegaram um peixe rei de 700, 800 gramas. 700, 800 gramas. Bacana, hein? Peixes grandes, né? Vamos ver se a gente pega um desses pelo menos, né? Pô, seria uma boa imagem, né? Se não pudesse mostrar isso pra vocês. Vamos mostrar, sim. Seria muito contente. 5, 6 metros, tá bom. Calcular mais ou menos, né? Olha aqui, ó. A primeira vez que você vem pescar o peixe rei, como eu vi ontem, você se bate um pouco. Olha lá, pegou. Porque ele não dá aquelas cabeçadas pra fora e não puxa pra baixo que nem lambari. E ele dá uma mamadinha. É que nem o mama rei, né? Eu já disse, é o peixe rei. Da família do mama rei. Que bacana, gente. Muito peixe, né, Adriano? Graças ao nosso amigo Zé Maria, que foi árbitro da Federação Paranense, olha lá. Que implantou esse peixe, trouxe do Rio Grande do Sul pra cá. Hoje, aqui a represa de Salto Osório, Salto Santiago, Salto Segredo, todas elas têm, né? Todas têm. E algumas com mais quantidade, outras com menos, mas o pessoal tem pego em todas elas. Infelizmente, nós estamos sabendo que o pessoal tá vendendo esse peixe e estão usando rede, né? E nada tá sendo feito contra isso, gente. Eu acho que esse peixe, ele é tão esportivo e tão gostoso de pescar, que não merece ser pescado na rede. Então, se você compra peixe rei, desse pessoal que usa rede, ele não compra mais, venha pescar. Assim, você não vai incentivar a pesca predatória. Porque, sinceramente, no inverno, esse peixe é uma delícia de pescar. Não só no inverno, no verão. O ano inteiro, né? Dá o ano inteiro. Mas, na época mais fria, ele ataca com mais... E pega os maiores, que nem o lambari, né? Pesca lambari, né? Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos chamar o quadro Top Dica de como preparar e montar o equipamento e o material para pescar o peixe rei. Top Dicas Pesca Dinâmica. Oferecimento Pesca Dinâmica Cursos de Pesca. Então, Adriano, esse é o material que você separou para essa pescaria do peixe rei. Basicamente, o que nós precisamos para ter sucesso na pesca do peixe rei? É, o peixe rei é o anzol amarelinho, né? Do 6 até o 10, dependendo como ele está pegando. Chumbada de 20 a 60 gramas. Por que essa variação de chumbada? Porque dependendo muito da vara que você está usando, da ação da vara e a rapidez dele cair no fundo. A profundidade que o peixe esteja. É, às vezes o peixe está pegando rápido, então ele pega na caída, antes do chumbo chegar na frente da vara. Então, o anzol, o girador o menor possível, chumbadas, linha que você usa para o chicote, o arranque é 0,20? 0,20. A linha vantagem? Vantagem, uma excelente linha. E os molinetes? Molinetes micros e ultralights, né? São os melhores para dar mais emoção, né? Ó, gente, aqui está um equipamento, um acessório, um equipamento que é fundamental para você ter sucesso. É, o Adriano, quando eu liguei para ele, ele me ligou também, combinando essa pescaria, falou, Renan, me traga uma vara moderada. E é o que vocês usam aqui na região, né? É o que nós estávamos usando. É, mas daí eu dei a dica para ele, quem sou eu para dar dica, me deu uma aula de pesca, mas eu dei a dica, que eu experimentei a vara rápida e nós começamos a ter mais sucesso, né? É, Renan, por que nós usávamos a vara moderada? Para o chumbo, arcar um pouquinho a ponta da vara e nós sentirmos o peixe, quando ele vem de baixo para cima, levantar e a gente fisgar. Mas com a tua dica, vivendo e aprendendo, né, gente? Com a tua dica de usar uma vara rápida e controlar o peixe na linha, com o dedo na linha, a fisgada é muito melhor. Você perde menos peixe e você tem uma briga bem mais... É que eu já pesquei o peixe rei em praias, no mar, porque o peixe rei também é do mar, né? E no mar a gente pescava na espuminha com vara dura, quanto mais dura você sente a briscada. Você notou que a briscada você sente mais rápido? É, e você, inclusive, você com a vara dessa, uma vara rápida, você pode carregar um pouquinho mais o chumbo e você tem uma rapidez maior de pegar o peixe. Porque o chumbo cai na água e quando ele está caindo o peixe já bate e você já tira. Aonde com a vara moderada se usa um chumbo um pouco menor e ele é um pouco mais lento esse processo. É, mas o mais importante da escolha da vara rápida é no tocante a fisgada. Eu vi o Adriano pescar e ele vai dizer assim... Nessa puxada a vara envergava e não fisgava o peixe. Então, a vara rápida é mais eficiente na fisgada. Então, se você não sabe o que é a vara moderada, vou já explicar para vocês. Quando você for numa loja de pesca e você chacoalhar a vara assim, ó... Essa aqui já é lenta, hein? Essa é lenta, né? É, essa aqui é uma vara mole. A vara moderada, a mole verga por inteiro. A moderada, quando você submete ela ao esforço, a sua vergadura é de 50% do tamanho da vara, da ponta até o cabo. A vara rápida é essa aqui, ó. Quando você submete ela a uma ação ou arremessa, a sua vergadura da ponta até o cabo chega mais ou menos a 30%. Então, uma boa opção para você quando vier aqui no Hotel Pesqueiro e Fazenda Papai Cogo, é passar na sua loja de pesca de preferência, Pesquito, Fishing House, Happy Day, Companhia D'Anzol e em Pato Branco, a Brasileirinha. Brasileirinha e peixe esportil. E comprar uma vara rápida, molinete e micro e esse material. Então, essa foi a dica dos materiais e equipamentos. Eu vou tentar arremessar no meio agora. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se pega na caída e trabalhar no currículo. Fechar o molinete, esperar um pouquinho. Qual é o prato que nós vamos mostrar aí do peixe-rei? Peixe-rei filetado. Aí, olha. Esse é grande, hein, gente? Esse é grande. Hoje o programa é do Adriano. Pela puxada, olha o tamanho desse prato. É, ele é o rei do peixe-rei, ele sabe cortar o filé, ele sabe preparar o filé. O negócio dele é peixe-rei. Falando de Adriano, Adriano, você está aqui agora. Vamos lá para a cozinha, ensinar como faz o Top Culinária? Vamos lá. Top Culinária Pesca Dinâmica. Oferecimento, Acendedores Fiat Lux. Então, é esse o peixinho que nós estamos pescando. Ele tem um inconveniente. Se você não souber limpar ele, o pessoal já me reclamou que ele tem muitos espinhos. Então, o Adriano comentou que tirando o filé, fica sem nenhum espinho e também muito delicioso, né? É, o peixe-rei é de um sabor ímpar, né? Ele é uma carne muito branca, muito gostosa, muito saborosa. Mas, como você falou, na preparação, você tirar o filé dele, ele fica delicioso, porque você não pega nenhum espinho. Fica muito bom. Eu vou mostrar uma maneira de tirar o filé dele. Existem várias. Cada pescador tem seu jeito. Cada pescador tem sua mania, né? Eu vou mostrar uma delas, para vocês verem como esse peixe vai ficar saboroso. Aqui, a gente tira por trás aqui, a cabecinha. Tira a cabeça. Tira a cabeça. Primeira coisa, tira a cabeça. Depois, tira o rato. A ladeira caudal, tira. Aqui, depois a gente pega... Você tira a escama ou não? Não. Pode ser tirada a escama, como pode ser tirada o couro depois também, né? Então, a gente vai tirar ele com a escama, a princípio. Então, só um pouquinho devagarzinho, ó. Então, tirou a cabeça, tirou o rabo, ele encosta a faca bem afiada junto à espinha dorsal. Esse movimento, né? Interessante, sem limpar ele, né? Sem tirar as vísceras, tirar a escama, sem nada. Ele... O peixe, como vem da água. Só tira a cabeça e a... Aqui, ó. E você vem passando a faca... Renta a espinha dorsal. Renta a espinha dorsal. Ó, você vai achando ela. Ele tá fazendo um movimento aqui, lento. Inclusive, eu vou preparar um sashimi também, pra experimentar. Daí, você tira aqui, ó. Né? Faz, ó. Passa a faca. Faz a limpeza dele. Tira depois, você vai limpar ele. Dá uma lavadinha na água corrente, né? Olha o filé como... Só carne. Só carne. Ó, então, detalhe. Não foi tirado as escamas. E eu vou ensinar vocês a tirar o couro. O Adriano não sabia disso. Não sabia. Então, eu vou ensinar vocês a tirar o couro. Ele tava tirando as escamas. Eu falei, Adriano, se você tirar as escamas, o que vai acontecer? Você vai arrumar encrenca com a mueca. Vai entupir a pia de escama. Então, eu vou ensinar o método sem tirar as escamas. Olha, foi desprezada a espinha dorsal e desprezada as vísceras. Ficou? Olha, o que que ficou? O espinho. Só o espinho. A parte que se engasga. É uma quantidade necessária pra nós fazer um frito. Nós vamos comer em quatro pessoas. O Adriano tirou os filés, deixou a escama e o couro. Então, eu vou ensinar pra vocês como tirar só a carne, deixando o couro as escamas. Uma tábua, uma faca bem fininha e afiada. Você pressiona o dedo aqui perto do rabo, que já foi cortado. E faça esse movimento. Olha que beleza, gente. Então, tá aqui o filé limpinho, sem nada de escama e sobrou o couro. Isso aqui, você despreza. E agora, nós iremos fritar. Vamos fritar. Eu vou experimentar fazer também um sashimi desse peixe. Você nunca comeu sashimi? Desse peixe, não. Vamos experimentar o sashimi. Mas, como que você faz pra fritar? Qual que é o processo? É, o processo, a gente tempera só com sal, limão, né? E passa na farinha. E uma dica que nós vamos mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu tenho uma dica nova. Pra ficar bem crocante. Uma novidade. Eu aposto que você que tá nos assistindo não conhece essa dica. Eu aposto que você que tá nos assistindo não conhece essa dica.